Tem denúncia da comunidade aqui em Manaus, tem, tem também em Parintins, lá em Parintins, moradores da rua Gonçalves Maia, que fica no Paulo Correia, cobram da Prefeitura Providências, que tem uma cratera que cresceu, tanto que interditou a rua, Tadeu de Souza traz os detalhes pra gente. Alô Márcio, alô amigos do Agora, estamos voltando com as informações aqui da Ilha Tupi da Banana. Márcio, eu estou no bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade de Parintins, na rua Gonçalves Maia. Os moradores chamaram a nossa reportagem para fazer um apelo, para mostrar um problema sério, gravíssimo, aqui. Esta rua, ela dá acesso ao centro da cidade. Esta rua liga o bairro Paulo Correia, o bairro Itaú da 2 e o bairro da União ao centro da cidade. Esta é uma das ruas mais movimentadas de Parintins, mas está intransitada. Ninguém pode passar aqui, o trânsito está, não passa nada aqui de carro, bicicleta só carregando. Por quê? Porque aqui tem uma enorme cratera. Olha essa cratera, olha esse buraco, enorme buraco que você confere nas imagens do repórter cinematográfico Henrique Apossino. Essa cratera está aqui há quase um mês. Um mês e até o presente momento, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins não apresentou uma solução. Não diz também por que tem esse problema aqui, não soluciona o problema, não informa nada e os moradores, os condutores de veículos estão pedindo providências. Não pode continuar isso. A informação que se tem, extraoficial, porque a gente não consegue falar com ninguém da Secretaria de Obras do município, é que aqui tem um olho d'água e por conta desse suposto olho d'água, baixou tudo, sentou tudo. E agora não tem como fazer o reparo até o presente momento. Há uma outra informação, Márcio, é de que a solução é esperar chegar o verão, chegar o fim da, já está terminando aqui a enchente na Amazônia, é terminar, começar a baixar água para poder solucionar o problema. Mas aí fica uma pergunta, quando voltar novamente a enchente, vai voltar esse problema? Aí só quem pode responder é o secretário de obras, Matheus Assayag, mas é até o presente momento, a gente não consegue falar com ele. Já estivemos na Secretaria, estamos colocando o programa aqui à disposição para que ele possa dar algum esclarecimento, mas, lamentavelmente, a gente não consegue falar com o secretário a respeito dessa situação que é muito grave. Vamos ouvir uma moradora daqui da rua que fala com a gente a respeito dessa situação. Contei deles, né, que eles estavam cavando cada vez mais. Aí eu perguntei se eles iam tampar o buraco. Eles falaram que está sem condições por causa da enchente. Eles estão deixando abaixar mais um pouco a água para poder fazer o trabalho feito, perfeito. Por enquanto, não dá para eles tamparem o buraco por causa dessa situação. Quanto mais eles cavam, mais sobe a água. Não tem condições, tem que fazer uma drenagem, um trabalho bom para poder, porque não tem condições. E vão ter muito trabalho. Então está aí a moradora fazendo o seu desabafo, fazendo a sua reclamação e pedindo providências. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Vamos sair de parentes e vamos voltar para a Redenção. A gente recebeu mais uma ligação da Redenção. Obrigada pela audiência aí na Redenção. Tem uma oradora na linha do programa da comunidade. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. O que está acontecendo aí na Redenção? Meu amor, a gente agora fizeram uma denúncia, fizeram uma denúncia de ontem, de 2010. E o 2010, meu amor, para passar aqui demora muito. Só é dois na linha e é tudo velho. Ele só vai até a Praça da Saudade e volta. Aí na Redenção só tem o 207 que vai ao centro. Aí dia de final de semana não tem 206. E com 210, aí já passa pela rua da Policlínica. Já não passa pela rua Carauari. Aí fica difícil para nós. 207, 210 que a senhora está reclamando ou só 210? Tudinho. Tudinho? É. Tudo? Todos, todos. É. 12 horas e 12 minutos. Muito obrigada pela audiência aí na Redenção. Muito obrigada pela senhora ter ligado. Vamos tentar obter uma resposta rápida até o final do programa, diretor. São 12 horas e 45 agora que a gente está entregando o programa. São 12h13, a gente vai entregar 12h45 só. Ainda tem 30 minutos, 32 minutos para ser mais específico. Vamos tentar falar com alguém lá do Siletran para saber o que está acontecendo com essas linhas. Porque a gente está recebendo muitas denúncias lá da Redenção, da linha 210, 210, 270. Dizem que não tem ônibus para trafegar, mas segue interditada a finança do transporte coletivo. As finanças seguem interditadas. 12h13, ainda no programa de hoje a gente tem o quê? A história do jabutinho. Rodrigo Hidalgo vai contar para a gente a história do jabutinho no Manaus Selvagem de hoje. E eu tenho várias dúvidas. Esse é o jabutinho. Rodrigo Hidalgo está aí, ó. Come folha aqui só, gente. O bichinho, olha. Adoro o jabutinho. Daqui a pouco no Manaus Selvagem. Mas antes disso, quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos com mais uma dica para você. Vai, Emerson. 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 Continua aqui na Loja do Rei um reinado de ofertas e promoções para você e toda a sua família. Principalmente quando se fala em construção, em reforma. Aliás, gente, para você tratar a sua casa, deixar a sua casa muito mais bonita com essa loja, gente. Olha o tamanho dessa loja. Olha a variedade, a quantidade em produtos. Tem cada coisa linda aqui nessa loja para você ter na sua casa. Não é só a parte de construção, como também a parte de acabamentos. E falando em acabamentos, Gustavo, tijolos de vidro. Olha, a Home Center está sempre inovando, sempre trazendo coisa nova para os nossos clientes. Aqui, ó. Chegaram os nossos tijolos. Mais variados tipos, mais variados tamanhos e mais variadas cores. Então, vê aqui uma variedade. São mais de 30 tipos de tijolos. E sabe o preço, assim, muito bacana, Emerson. A partir de R$ 11,90 vistos tijolos, sabe? E tem mais ofertas. E ferramenta, a gente já sabe, né? É aqui na Home Center Coroado, com o preço campeão. Furadeira de impacto R$ 99,90. Eu vou repetir. R$ 99,90. Serra Mármore, a partir de R$ 199,90. E essa lavadora de alta pressão, Maquita, R$ 350,00. Emerson, a gente está com uma promoção imperdível nessa loja, né? É agosto, dia dos pais, e a gente está fazendo uma promoção imperdível. Comprou acima de R$ 50,00, você ganha um cupom para estar concorrendo essa churrasqueira de aço esmaltado tramotina a carvão. Que linda, né? Que presente bacana para o pai, né? R$ 50,00, ganha o cupom para concorrer. Comprou para concorrer a churrasqueira de aço esmaltado tramotina. Siga a gente nas redes sociais, arroba homecenter coroado. Telefone da loja para contato, 21 21 77 88. E venha visitar a gente, venha tomar um café da manhã com a gente e venha conhecer a variedade que temos para oferecer para a sua casa. Isso mesmo, para a sua família. Estava reformando? Acabou a reforma aí, a casa está um estrago todo? Nós temos também o fim de obra que você encontra aqui no home center coroado. A loja do rei, a loja onde tem o rei na frente. Exatamente, a Avenida Cosmo Ferreira, ao lado da Fiat Murano, super bem localizada. Não tem como se perder, só tem um rei gigante, literalmente, aqui na frente para te dar as boas-vindas aqui na loja. Isso mesmo, Gustavo, boas-vindas. Eu volto contigo, Márcia. 12h16, aí o Rui que mal fala, resolve gritar do nada aqui. Atenção, brabo, até riu, ó. Ele tem dente sim, gente, uma dentadolha, ele achou uma perereca jogada aqui pelo corredor, botou na boca para poder aparecer na TV. 12h16, chegou a hora, chegou a hora da gente falar do Jabuti. No Manaus Selvagem de hoje, o Rodrigo Hidalgo visita o Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia, no IMPA. Confere aí. Nós estamos hoje aqui no Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia, com esses caras gigantescos que certamente podem ser até mais velhos do que eu, do que você que está assistindo também. Jabuti são animais que passam dos 50 anos e aqui nós temos o privilégio de ter acesso a duas espécies que ocorrem no Brasil. O Quelonodes denticulata e o Quelonodes carbonara, que são o Jabuti estinga, que é o amarelo mais claro, e o Jabuti piranga, que tem uma cor mais avermelhada. Eu vou já mostrar com todos os detalhes para vocês. São animais que nós chamamos de onívoros, que tem uma dieta muito ampla, acabam comendo mamíferos, acabam comendo aves também, que caem no chão, né, mortos. E eles vão lá, sentem o cheiro e consomem também esse alimento, além de se alimentar de vegetais. São animais pacíficos, porém, se ele te abocanhar vai doer bastante. Nos machos, eles vão ter uma concavidade, que é o que? É um peito um pouco mais fundo e as fêmeas não, um pouco mais reta. Se a gente comparar tamanho, é bem menor em relação a fêmea. Isso é uma fêmea bem grande, olha só que legal. E essa senhora já tem uma idade boa, né, minha linda? Esses animais, quando eles se assustam, quando eles querem se proteger, eles enfiam a cabeça e as patas pra dentro e se protegem muito bem. Vocês viram aqui dois jabutis tingas que eu mostrei. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra espécie. É um jabuti piranga, que é o jabuti vermelho. É um bicho que tem uma ampla distribuição no Brasil e, geralmente, em outros lugares do Brasil, ele é mais avermelhado mesmo. Mas os nossos jabuti espirangas aqui do norte, eles têm uma cabeça que, às vezes, até se confunde com a cabeça do jabuti tinga. Por ela tem um tom bem amarelo, enquanto pro sul, sudeste e outras regiões, ele é bem vermelho, um vermelho vivo quase que aceso mesmo. E esse aqui é um dos motivos pelo qual as pessoas querem criar jabuti em casa, né? Um animal totalmente cativante, um animal que realmente apaixona. As pessoas pegam esses animais de maneira ilegal, recebem isso, às vezes, até como presentes aqui na região, e criam isso de maneira totalmente inadequada. Como eu falei agora há pouco, os bichos são onívoros, se alimentam de muita coisa diferente. E aí, chegam em casa, as pessoas só querem dar um tipo de alimento. Às vezes, querem dar até pão pra esses bichos, o que ocasiona uma série de problemas. Inclusive, problemas com o casco. O casco não fica perfeito, como esses indivíduos adultos que nós estamos vendo aqui. Não prenda jabutis, não crie jabuti de maneira ilegal. Porque esses carinhas aqui, eles precisam conviver da maneira correta, né? Olha que jabuti piranga mais lindo. Calma, calma, calma. Vou te devolver aqui com a tua galera. Mais bonitinho, pequenininho, Rodrigo. É lindo, né? Peraí. Eu achei mais bonitinho, pequenininho, Rodrigo. Maravilhoso, né? É lindo, né? Interessante, eu passei uma informação, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas as fêmeas são maiores do que os machos. É, normal, isso é normal, né? Passou um pouquinho ali, mas é isso. E nós temos essas duas espécies. Tem que ser maior, só isso aí na frente, essas coisas. Algumas espécies de tartarugas de quelônio são ao contrário, né? Os machos podem ser maiores. Mas esse caso, no caso da tartaruga da Amazônia... Às vezes o ego cresce muito. Às vezes o ego cresce, tem essa disputa de... E alguns é igual, algumas espécies podem ser iguais. É melhor, sempre é melhor estar igual. Mas a fêmea geralmente é bonitona, né? Principalmente na espécie humana, graças a Deus. Isso é verdade, isso é uma verdade. E é isso, tivemos no Centro de Estúdio de Quelônio da Amazônia, conferindo esses animais maravilhosos, que são os jabutis. Vimos umas outras coisas também, mas o tempo era curtinho, não deu pra mostrar tudo. A gente vai voltar lá pra mostrar algumas coisas bem bacanas. E você tem alguma dúvida sobre esse bicho? Eu quero saber, eu quero saber por que que o Robson chama o meu dedo do pé de jabuti. Porque ele é bonito, então ele tá fazendo um elogio? Parece a cabeça, o jabuti, a cabeça de jabuti. É a cabeça todinha do jabuti. Não posso nem mostrar o meu dedo do pé, porque o pessoal de casa vai se assustar. Eu tinha te perguntado aqui no intervalo a diferença do jabuti pra tartaruga. Eu posso... É mesmo? Não. É, ele peristiou ali. Bom, mas a princípio, a diferença do jabuti é fácil. Aqui no Brasil, temos duas espécies apenas, que são jabutitinha e piranga, né? Eles têm essa patinha que parece uma pata de elefante na frente. Ele se locomove, tipo, apoiado nos dedos, pra dentro. E bem robusto, bem grosseiro mesmo. São os bichos mais grosseiros que nós temos aqui, né? Uma coisa bem grandona. Interessantíssimo... O jabuti também é comestível, não. Só tartaruga é comestível. Algumas pessoas... Tô apontando pra ali? Algumas pessoas podem comer esse bicho, né? Deixa que você é troglodita, Leão. Tu come o teu jabuti? Isso é muita brutalidade, meu Deus. Se fosse ruim, eu ainda entendi. É mais tu, gente? E algumas pessoas comem, né? Só que esses animais têm uma carga parasitária gigantesca. Então, podem fazer mal também pra gente. Eles têm o que é gigantesco? Uma carga parasitária. Então, pode ter um amigo nosso que não tá muito legal, né? Meu filho, você tá doente e não sabe. Carga parasitária. Olha o que ele diz. Uma carga parasitária. Tá cheia de contaminação. Todo mundo come, né? Mas no interior, tu tá morrendo de fome. Tu morre da parasita, tu morre da fome. É melhor morrer da parasita. É bastante comum. É uma realidade que nós temos aqui. Nossa. Comum a criação desses bichinhos. E comum também as pessoas se alimentarem. Tu não trouxe nenhum pra gente brincar, não? Aí que tá. Eu não trouxe ainda, mas, assim, quem quiser ter um jabuti de maneira legal, também, assim como a Naomi, é possível ter um jabutizinho legal. E eu vou contar isso logo, logo que vai estar chegando. Vai. Um carinha desse pra gente. Vai dar comidinha pra ele. A gente vai mostrar ele aqui na TV em tempo também. Tá bom. O que tem semana que vem? Semana que vem, eu não sei. Vamos lá atrás de algum animalzinho. É quem decide é a Gabi, né? E vamos consertar o carro. Porque algumas pessoas ainda acreditam que o jabuti é um bicho agorento, né? Interessante. Nós fomos falar de jabuti hoje e o nosso carro deu pau. E o carro do diretor também, eu soube que ia. Deu pau o carro do Vivant também, meu Deus? O teu carro também quebrou? Meu Deus, gente. Algumas pessoas acreditam nessas coisas, mas o bicho não tem nada a ver, gente. Só um parêntese. Não tem nada a ver, não. Isso é a energia ao redor aí do mundo. É pra livrar a gente de outras mazelas. Isso aí. Por isso que a gente tem que ficar parado lá, tá? É pra livrar de acidente, livrar de coisa ruim, tá, gente? Eu sempre penso assim. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Marcia. Até mais. Obrigada por ter vindo, viu? Valeu, valeu. Olha, são 12 horas e 22 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai chamar o Emerson agora, é? O diretor tá pensando no Sarapatel. Ele foi embora, gente. Impressionante. Fica aqui, Rodrigo. Volta aqui. Mentira, vai. O Ivan foi embora. Ninguém pegou o rádio. Ninguém falou comigo. Olha ali, ó. Olha aqui, mostra aqui, ó. Olha ali, ó. Morrendo de rindo, me dá o comando. Né? O Ivan largou o rádio e foi embora. E aí, eles estão lá, tudo perdido e não sabem o que é que eu vou me chamar. O que é? Diz aí, o que é que eu vou chamar? O que é que eu vou chamar? Eu vou decidir. Eu vou pegar o espelho, gente. Deixa eu mostrar o espelho aqui do programa. Olha aqui, ó. O que é o espelho do programa? Qual é? Qual é o número? Deixa eu procurar aqui, gente. 34. Residencial Tarumã. Esse aqui é? Esse aqui que é pra chamar? Nós vamos chamar agora a Residencial Tarumã. Quem fez foi Gabriela Moreno. Tem um ok, vem aqui, vai, põe no ar pra mim, vai lá. As casas vão ser destinadas às famílias de baixa renda, que recebem até três salários mínimos. O prefeito de Manaus foi visitar a obra que prevê a construção de 500 casas. É o projeto habitacional Manauara que envolve não só a prefeitura, em certos projetos, e em outros, envolve a comunidade que consegue, da Caixa Econômica, isso é uma grande conquista nossa, a gente deve exaltar a Caixa Econômica por isso, consegue recursos e confiança para fazer 200 casas aqui, 100 acolá. Esse projeto vai beneficiar 500 unidades habitacionais, 500 famílias, quero dizer, e esse projeto vem também em consonância com as famílias hoje que não tem onde morar. Na primeira quinzena de julho deste ano, o prefeito assinou um decreto de renúncia fiscal, estabelecendo a isenção de taxas e emolumentos, para beneficiar as famílias. A obra fica pronta em três anos. Olha, o que importa é construir casa para o povo morar, porque a gente não pode deixar ninguém abandonado, é o relento, isso é que é importante, viu? 12 horas e 24 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, obrigada pela audiência, pelo Facebook, todo mundo ligado com a gente no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp está aí, é para isso mesmo, faz a denúncia que o nosso WhatsApp está aí, para você poder fazer a sua denúncia, manda a denúncia pelo WhatsApp, manda a denúncia pelo telefone, manda a denúncia também pelo nosso Facebook, a gente está esperando. É o Facebook também, bomba aqui, hein? Fica ligado aí, que está todo mundo ao vivo também no Facebook. Vou para onde, diretor? Vai aí! Break, intervalo! A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.